Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pajigame e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou trazendo para vocês GPO, esse jogo é super viciante. E galera, confesso para vocês que eu conheci ele através do canal do Godenot, porém eu não havia trago antes porque eu não entendi mais ou menos como funcionava. Agora eu já tenho uma breve noção. Então eu espero que vocês gostem, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Iniciamos aqui como o Panda. É, somos um tanque panda, ou seja, seremos os melhores, porque panda, vocês sabem, é ninja. Brincadeira, galera. Bom, quando vocês estão aqui no jogo, né, vocês percebem que vão ter várias formas geométricas espalhadas por aí. Tem ali o pentágono, que aquele ali dá bastante experiência. Eu vou pegar, vou roubar. Roubei! Não, não roubei. Enfim, galera, aquele lá dá bastante experiência. E para que servem as experiências? Para você aumentar as habilidades do seu personagem, ou seja, do seu tanque. Eu gosto de começar com dano e esse daqui que é uma opção de recarregar mais rápido. Na verdade não é recarregar mais rápido, é dar tiros mais rápido, mas reload é recarregar, então provavelmente é recarregar mais rápido, né. Eu vou pegar também aqui velocidade de movimento, não vou upar todo agora, mas também vou pegar bullet speed para dar uma melhorada aqui no nosso tanque. Eu não sei fazer build nesse jogo, mas você pode montar a build que quiser, dependendo do tipo de tanque que você queira usar. Cada tanque tem o seu jeitinho, né, de jogar. E eu não joguei com todos, joguei com sniper e o primeiro que eu achei super fácil, ó, o cara já veio aqui, na agressividade, também vou na agressividade. Uuuuh, que isso? Caraca, galera, eu não posso nem explicar como funciona o jogo que chegam uns caras aqui lanzão aqui já tentando matar a gente. Ok, vamos tentar pegar esse pentágono aqui, eu acho que é assim que se chama pentágono, né galera, não sei, se eu estiver errado me corrijam. E vamos tentar, cara, eu tô sendo fuzilada, vamos pegar rejei aqui, 3 de rejei logo, tô nem aí, eu já peguei logo o rejei porque eu não quero morrer. E olha só, tem um fara ali atrás de mim, mas ele tá lento que nem uma tartaruga. Mas enfim, galera, eu confesso pra vocês que esse jogo é muito viciante e eu tenho certeza que a maioria que jogar também vai achar da mesma forma. E vamos lá. Galera, o jogo não tem só habilidades aqui, mas quando você chega a um certo nível, por exemplo, quando eu chegar no nível 15, eu vou poder dar upgrade no meu tank. E o que são esses upgrades? Ou seja, melhorar as minhas armas, ou a minha arma. Enfim, vamos lá, deixa eu chegar no nível 15. Beleza, chegamos no nível 15, aqui do lado estão os upgrades. Você pode escolher a sua classe, ou seja, você pode ser o Twin, o Sniper, o Machine Gun e o Flank Guard. Galera, eu não sou boa de Sniper, eu joguei também de Flank Guard, nunca joguei de Machine Gun. Hoje eu vou jogar com essa classe aqui porque como é o primeiro vídeo no canal, eu quero, pelo menos, me garantir, né, galera? E com as outras classes eu não sou muito boa, então por enquanto a gente vai jogar com essa classe. Quem sabe eu faça um vídeo com cada classe, não sei, vai depender de vocês e do apoio neste vídeo. Mas vamos lá, galera. Então eu prefiro garantir que eu consiga aqui sobreviver. Alguém já lançou uns mísseis ali. A gente deve estar perto do meio, exatamente. Porque quando você está perto do meio, eles são lançados aqueles negócios... Ai, socorro! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos tentar matar esse cara? Nossa, se ele me der um tiro, galera, já era, meus queridos. Matei! Ou morri, não sei. Ai, galera, tá fogo aqui, galera. Vamos embora, não quero nem saber. Corre, pandinha. Nossa, galera! O que é isso, minha gente? Pelo menos eu consegui escapar, né? É o que importa, pelo menos isso. Galera, eu vou pegar um pouquinho de regen aqui. Eu vou colocar também alguns aqui. E vou aumentar aqui esse. E vou colocar um de movimento, ó. Ficou full aqui, galera. Olha só meus tiros. Ah, moleque! Agora aqui eu tô fuzilando. Tá pensando o quê? Opa! Chegamos nível 30. Agora podemos escolher entre esses, galera. Triple shot, triple, triplet ou twin flank. Galera, eu tô em dúvida entre o de cima. Eu acho que vou pegar esse aqui, galera. É, não foi lá uma boa escolha porque ele tem o tiro meio aberto. Mas através dessa classe eu vou poder escolher uma outra que eu possa atirar de todas as direções, galera. É muito louco. Oh! Roubei o kill de alguém! Podia ser ladrona de kill. Como assim? Mó ladrona. Ai, caraca! Deve ser o sniper que tá tirando. Uou! Bateu! Levou na sua cara! Caraca, tá vindo os monstrão aqui, galera. Tá vindo os caras monstros aqui. Tem que tomar cuidado. Vamos pegar aqui o movimento. Já já não vai dar pra aprimorar mais nada, né? Porque você sabe... Ui! Ui! Vai com calma, meu amigo! Eita! Poxa! É ruim que eu vou... Olha lá eu ali no ranking, galera! Metralhadora ali! Galera, metralhadora ali, galera! Metralhadora! Sai, mano! Sai! Nossa, galera, eu tenho que sair daqui. Uh! Olha esse cara, velho! Olha esse cara, mano! Cê é louco que eu fico ali? Cê é louco que eu quero morrer, não? Metralhadora tá no ranking. Metralhadora tem que manter o ranking, né? Opa! Pera aí, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui parece ser bom. Dá três tiros, tá? Pensando o quê? Ó! Vamos correr atrás desse aqui? Que parece que o bichinho aqui... Não! Matei! Caraca! Caraca, galera! Eu preciso regenerar minha vida. Cara, eu vou ficar full de velocidade. Eu sei que regenerar a vida é importante. Mas eu vou ficar full, porque eu quero correr aqui e matar tudo, entendeu? Já matei cinco aqui, já dei cinco kills. Aqui o negócio aqui é tenebroso, entendeu? Se tem que matar, eu morrei. É, galera! Ou você mata, ou você morre, entendeu? Bora! Bora! Eu acho que essa opção que eu escolhi aqui, galera, eu provavelmente não vou conseguir... Nossa, o cara tá brindão, hein? Ó! Nossa, o cara tem vida pra caramba, velho! Cê é louco! O cara tem vida pra caramba! Talvez eu até consiga matar ele, se eu ficar no lugar certo. Atira! Que absurdo! Vai! Matei! Boa! Já tô com três, galera! Olha eu subindo ali! Panda subindo! Ai, meu Deus! Aí vem um derp atrás de mim! Sacanagem! Mata esse pequenininho pra você ir pra pegar! Foi! Joguei disco, cara, galera! Joguei disco ali, porque, cês sabem, né? Panda tá subindo, galera! Tô subindo! Ui! Ai! Pra que isso? Por aqui agredir! Cara, você quer mesmo disputar comigo? Cê é loucão, hein? Cê é bichão mesmo! Ok, galera! Estamos subindo! Olha só! Quatro kills! Quatro kills! Estamos subindo! Mas os primeiros são 37, galera! Tipo, what? Mas tudo bem, faz parte da vida! Galera, vou pegar máximo de vida só pra ver o mal, entendeu? Ai, 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 Nossa senhora! Cê tá louco! Sai, mano! Sai fora, bicho! Sai fora aí! Deixa eu pegar um aqui! Boa, obrigado! Obrigado! Nossa senhora! Não, não! Eu vou morrer, galera! Se eu morrer, eu juro pra vocês! Se eu morrer, eu paro de jogar! Se eu morrer, o vídeo vai ficar por aqui! Se eu morrer, o vídeo vai ficar por aqui! Porque eu não admito! Sai! Caraca, galera! Pega a rejeição! Mano, eu vi a morte agora, galera! Juntos pra vocês! Eu vi a morte! Cê é louco, mano! Cê é louco! Aqui o negócio é feio! Vamos tentar chegar a nível 30 pra gente pegar uma arma melhor! Porque essa daqui tá fogo, hein, galera! Essa daqui tá fogo! Eu tô sentindo que eu fiz alguma besteira! Porque tá demorando pra carregar! Não sei! Não sei! Eu estou me sentindo lenta! Sei lá! Talvez não! Talvez seja coisa da minha cabeça! Imagina são pandásticas! Só isso! Cara, eu tô ficando com raiva! Olha o dano desse cara! É impossível ter tanto dano assim, mano! Cê é louco! Karma é realmente um karma! Olha, galera! Eu tô em terceiro, velho! Eu tô em terceiro, mano! Que isso! Caraca, velho! Eu tô em terceiro, galera! Se eu matar o Hitler, eu devo ficar em primeiro, né? Porque é o Hitler, né, velho? Pô, mas que raiva que isso me dá! Ficar correndo atrás do cara! Eu tenho uma raiva disso, velho! Ô, Hitler! Eu odeio quando eu tenho que ficar correndo atrás dos outros, entendeu? Ok! Eu odeio ficar correndo atrás dos outros! Mas vamos lá, galera! Seis quilos, terceiro lugar! Pois é! Pode dizer, ficou em terceiro! Só não dá pra ficar em primeiro! Gente, o karma agora é sniper! É ruim que eu fico perto dele! Fica aí sendo karma! Forever! Vamos ver se eu consigo matar esse cara! A gente tem que correr, galera! Vamos correr! Nossa, velho! Eu quero pegar esse cara! Eu juro! Eu quero pegar esse cara! E eu vou pegar! Caraca, vou pegar movimento aqui! Ó! Caraca, velho! Eu quero pegar esse cara! Eu vou pegar esse cara! Gente, eu tenho uma raiva disso! Ficar correndo atrás dos outros! É uma coisa muito chata! Morre! 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 Caraca! Boa! Eu não sei se... Não ganhei o kill, velho! Porque ele morreu pro peito... Pro quadrado, triângulo, sei lá o que... Acho que tava atrás dele! Que raiva, velho! Eu não consegui pegar o kill! Sacanagem, mano! Sacanagem! Jogo ladrão! Ladrão! Vamos pegar nível 30, galera! É agora! Agora sim! Vocês vão ver! Opensidade das opensidades aqui! Tá pensando o quê? Uh! Nossa! Cê é louco! Nível 30, por favor! Obrigada! Esse cara aqui também dá dano, hein, galera! Esse cara aqui... Esse cara aqui dá dano! Vocês têm noção? Ah, não! Mas ele não tá tão bom assim! Mata! 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 Uh! Vou pegar o triple shot, galera! Triple shot aqui! Beleza! 7 kills pra nossa alegria! Ó o sniper ali! Meu Deus do céu! O sniper é fogo, galera! Morro de medo de sniper! Porque, tipo assim... Os caras só dão dois tiros em você e xablau! Já era a vida! Ô, bora fazer time, cara! Bora fazer time! Nossa! Meus tiros... Sniper tá atrás de mim! Socorre, podia! Esse sniper não é tão forte assim, não! Os caras vão tentar matar quem tá no rank, né? Claro! Vamos matar quem tá no rank! Que que é isso, minha sete? Que que é isso? Beleza, galera! A gente precisa muito pegar a velocidade! Nossa! Sai, mano! Sai com esses teleguiados aqui! Cê é louco, bichão! Oxe! Os caras, mano! Mó azadinha! Matei! Boa! Nove kills, galera! Eu até fiquei quieto aqui pra concentrar, né? Porque vocês sabem... Caraca, galera! Caraca! Aqui tá com esse tenebrão! Os B7, os B7, os B7! Cê é louco! Nossa! Esse cara me acerta, galera! Eu odeio essas classes! Juro pra vocês! Eu odeio essas classes! Essas classes que chega assim... Já vai destruindo tudo! Dez kills, galera! Já matamos dez tanques aqui! Estou sentindo... Se os caras morrerem, a gente sobe! Uh! Que que foi, cara? Que cê tá parada aí? Não entendi! Olha esse tiro, mano! Mó lerdo! Vamos tentar pegar esse cara, galera! Que eu acho que o tiro dele tá ruim, hein? Mas também se ele me acertar... Menino! Que que eu disse? Ele me acerta! Não! Caminhou pra morte, galera! Eu sou muito boa, sério! Eu não consigo ficar no top! Porque sempre eu faço uma burrice! Mas é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Esse então foi o GPO! Primeira vez no canal! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês quiserem ver mais, galera! Digam aí nos comentários! Também deixem dicas de qual vídeo eu posso fazer! Qual classe eu jogo! Qual classe vocês preferem! Que eu vou estar lendo! Beleza, galera? Mas é isso! Eu vou ficando por aqui! Um beijo, um abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti